Natália Mendonça chegando agora no balanço geral, a falta de sinalização em uma avenida no setor Morada dos Pássaros tem causado vários acidentes, olha aí ó, são muitos os registros de flagrantes, de batidas, de colisões aí nesse cruzamento onde a Natália Mendonça está, ou seja, pelas imagens a gente percebe que o movimento aí é muito grande, né Natália? Bom dia pra você. Oi Aloares, bom dia pra você, eu tô aqui no setor Itapuã, divisa com o setor Morada dos Pássaros em Aparecida de Goiânia e é aquela curva ali ó, que tem deixado os moradores, comerciantes aqui do bairro cansados porque são eles que tem que correr pra socorrer toda vez que tem um acidente ali, socorre vítima, chama bombeiro, chama SAMU vê se a pessoa não tá machucada e realmente precisa mesmo de sinalização, a gente vê o caminhão subindo um pouquinho mais devagar o problema não é quem sobe, o problema muitas vezes é quem desce, porque desce numa velocidade muito grande hoje mesmo teve acidente aqui de manhã, como é que foi? Foi exatamente, um acidente hoje de manhã, graças a Deus não teve vítima, mas é direto a ter acidente aqui e essa reclamação aqui como líder aqui da região e muitos líderes também temos ajudados, moradores já fizemos vários baixos assinados aqui para resolver esse problema, já teve mais de três projetos que eles fizeram e nenhum projeto foi executado. E esse problema tá aqui há quanto tempo? mais de vinte anos E ninguém nunca fez nada? Ninguém faz nada, fizeram o asfalto agora, mas vocês podem ver aí, ó veio uma avenida duplicada, ela morreu ali embaixo, ela chega aqui e fez uma meia rotatória que nunca vi, nunca vi falar na minha vida que existe meia rotatória pra mim sempre rotatória é rotatória agora meia rotatória somente na Aparecida que a gente tá vendo isso Eu vou conversar com outro colega aqui que me falou uma coisa que na hora a gente até riu, mas não é de rir o senhor batizou essa curva aqui Foi porque a dificuldade é muito grande, a curva é muito fechada Foi o primeiro a capotar um carro aqui, foi o primeiro a capotar aqui que meus filhos eram pequenos ainda Tem quanto tempo isso? Ah, isso tem vários e vários anos De lá pra cá nada foi feito? Nada foi feito, o que tá faltando aqui mesmo é a sinalização, né? Que tipo de sinalização? É uma faixa? É uma lombada? Pra as pessoas saberem que tem que frear? Uma faixa, mais uma lombada por aqui, assim, nesse espaço aqui, mais ou menos aqui, uma rotatória Ou até mesmo um sinal, né? Ali é a maior dificuldade ali pra você entrar ali Difícil demais, vou conversar aqui com outra pessoa que quase morreu aqui na semana passada Você me disse que envolveu um acidente aqui sem querer É, boa tarde, Olores Realmente, na sexta-feira, vim da academia com a minha esposa Acho que até é emoção eu contar isso aqui pra você Eu vim subindo Tudo escuro, Olores À noite A rua é isso Não tem iluminação nenhuma aqui? Porque olhando a gente não vê nem pode Não tem iluminação de espécie alguma Não tem placa de sinalização Olores, você, meu amigo, eu te ouço o seu programa, meu amigo Você é do pobre Só você pode nos ajudar E aí o que aconteceu quando o senhor tava subindo? Eu vinha subindo e veio o carro de frente pra mim Ele jogou uma luz alta e eu fiquei cego e eu esbarrei na porta do carro dele Graças a Deus não teve, como se diz, machucar ninguém, nem ele e nem a minha família Mas fica o susto Mas aí eu pedi perdão a ele, que ele foi de Deus Que se fosse outra pessoa, eu acho que tinha acontecido tragédia Eu queria ficar nervoso com o senhor, agora não foi culpa sua O senhor já socorreu muita gente aqui? Com certeza Como é que foi hoje? Com certeza, hoje foi uma batida tão grande Que eu pensei que tinha morrido gente dentro do carro Foi de frente Frente em frente O carro foi perca total Eu mandei as fotos, vocês precisam de ver Que coisa mais horrorosa Aí eu te falo, Lóris Será que a CMTA está esperando acontecer uma morte Que seja de uma criança ou um cidadão? Agora eu te falo pra você Tem que ter alguma coisa Tem que resolver, tem que ter solução Porque ficar do jeito que tá, não tem condição O senhor também já teve que socorrer muita gente aqui Sim, são inúmeras as vezes que eu socorrei pessoas aqui nessa curva aqui O que acontece aqui? As pessoas descem muito rápido? É muito rápido Antes não tinha essa descida aqui, né? Tanto é que ficou difícil que ninguém sabe o que realmente que é Essa indecisão de que é ser uma rotatória, o que que é Oi, Eloari, você tem uma pergunta? Eu só queria ser Eu conheço, tem alguns amigos que moram na região do Morada dos Pássaros Essa pista aí, ela liga, né? Aquela baixada aí onde você tá no Morada dos Pássaros Ela liga ao anel viário Não tinha um trechinho que iria fazer uma ligação de pista dupla até o anel viário? Vê se os moradores têm essa informação aí Porque parece que essa curva não seria pra ser tão movimentada Porque iria direto para o anel viário Essa obra não foi feita? O Eloari está reforçando aqui que há muito tempo atrás Eles disseram que seria feito um trechinho para ligar o anel viário Sem que a pessoa tivesse que passar aqui Esse trechinho não foi feito, não? Não foi feito Igual eu falei pra vocês Que é essa meia rotatória que eles estão fazendo aqui Que eu nunca vi falar na minha vida Que existe a meia rotatória Que aqui tem que fazer uma rotatória A avenida, você pode olhar pra cima aqui Que é a avenida da alta tensão Ela é pra seguir em duas pistas aqui pra cima Fizeram só uma e não fizeram o outro lado da pista Lombada também ajuda demais Lombada, mas pelo que eu fiquei sabendo Lombada é o proibido Então nós estamos querendo também faixa de sinaleiro O Sidney está mostrando aí, Eloares As imagens do que restou do acidente de hoje de manhã São os pedaços dos carros envolvidos nesse acidente A SMTA, que é a secretaria responsável pela mobilidade aqui de Aparecida de Goiânia Disse que vai mandar uma equipe aqui pra fazer uma análise Já estamos fazendo essa análise pra eles Tem que mandar a equipe aqui? Tá na cara que tem problema, né? Não, não precisa só mandar a equipe não Já mandar a sinalização Tem que resolver Aqui tem que ter placa e colocar a observação Perigo, curva, perigosa Por que que na BR e nos outros lugares tem isso? E aqui no nosso setor não pode ter? Limite de velocidade, por exemplo, não tem? Não tem Era limite ou então alombado Pra reduzir mais a velocidade que o pessoal desce É, a gente tá vendo ali, ó, o caminhão que faz frete Agora ele passa reto, o outro pode virar Ninguém sabe direito qual o sentido ali, cada um faz o que quiser Ah, o que que ele tá fazendo lá, tá vendo? Ah, ele deu uma volta por fora lá pra poder entrar aqui Ou até seria certo, né? Pra evitar a colisão Agiu certinho Com certeza que agiu certo Aí o que que acontece? A sinalização O principal é a sinalização, viu? Com certeza Tem que ter sinalização aqui Os moradores estão cansados de tudo isso São loares de ter que ficar socorrendo É perigoso mesmo Às vezes à noite estão dormindo, descansando De repente escutam aquele estrondo de uma batida frontal aqui de frente Realmente as pessoas ficam feridas Aguardamos então essa presença dessa equipe da SMTA A Secretaria aqui de Aparecida de Goiânia Pra resolver o problema Não é só pra vir aqui e passar uma maquiagem Ou fazer de conta que veio, não É, e parar com essa resposta Ctrl-C, Ctrl-V, né, Natália? Que as outras vezes em que nós mostramos esse problema aí A resposta foi a mesma Vai mandar uma equipe ao local Se mandou, não resolveu o problema Onde a Natália tá, pra você ter uma ideia É uma curva Quem sai ali do anel viário, né Vai descer para o Morada dos Pássaros Um, dois Depois vai lá pra aquela região Onde tem vários conjuntos habitacionais É uma região muito grande Vai lá para o Tiradentes Vai ali pra região da Serra das Areias Também é a via de acesso É muito movimentada Chega a ter congestionamento durante a noite Agora, essa pista Ela deveria, né, ligar ao anel viário Seguindo ali, gente Até a abertura Pista dupla para o anel viário Pelo menos Foi uma época Eu fiz uma reportagem aí Me mostraram um projeto Que essa pista Deveria ser reta até o anel viário Mas essa curva aí Tá vindo um caminhão de lá Tá vindo um veículo de baixo E tá descendo outro Vai ter acidente sim Ou seja, é um problema sério Então a gente espera então Que o problema seja resolvido Obrigado, viu Natália Obrigado aí pelas informações A gente torce Para que a Prefeitura de Aparecida Realmente mande alguém lá Mas para resolver o problema Só para olhar Não precisa não Que nós já olhamos várias vezes aqui E já mostramos também